Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Música A meia-noite desse domingo, 19 de fevereiro, termina o horário brasileiro de verão. Os relógios deverão ser atrasados em uma hora na madrugada de sábado para domingo, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, além do Distrito Federal. Com o objetivo de melhorar o aproveitamento da luz solar, principalmente no horário de pico de consumo de energia. O Ministério de Minas e Energia estima que a economia média nacional é de 147,5 bilhões de reais. Música Música